Doutor Vegapunk sempre foi colocado como uma fonte de resposta para grande parte dos mistérios de One Piece e finalmente ele nos conta um deles, um bombástico. O reino antigo planejava virar o mundo de cabeça para baixo e isto acabou aproximando Vegapunk dos tabus do mundo. E em um dos momentos mais inusitados após revelações, Luffy aceita levar Vegapunk em seu navio. A pergunta que fica é, temos aqui nosso décimo tripulante oficial e qual o objetivo que levou a queda do reino antigo? Quer saber mais desses segredos? Você tem como falar nisso, agora. Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente ver que capítulo foi esse, muitas, muitas, muitas revelações. Relacionados não somente a Vegapunk, mas também ao reino antigo. E como Seraphim Kuma conseguiu utilizar os mesmos poderes do Kuma original? O Vegapunk conseguiu replicar as Paramécias? Estamos nos caminhos para descobrir a origem das Akumas do Mito? Bom, assiste até o fim desse vídeo porque tem muita resposta que vai explodir a sua mente. Mas antes de eu falar, se liga só. Galera, a Magic Box está com a sua Black Friday estendida, trazendo as lendárias espadas do mundo de One Piece. E com descontos, olha só, de até 50% do preço e tudo com frete grátis. Tem a Espada do Mihawk, tem as Katanas do Zora, Shusui, Wadoichi Monji e Sandai Kitetsu. Além da área Ema está sendo colocada em pré-venda. Tem até a Kikoko, Dolau e todas elas com quantidades limitadíssimas. Quando esgotar, não vai ter mais reposição. Então aproveita para ter esses ícones do mundo de One Piece com você. Porque além desse descontão aí da Black Friday estendida, ainda temos o cupom aqui para a pior geração. Cupom manga aqui que vai te dar mais 5% de desconto. Curtiu? Então clica aqui no link da descrição e garanta suas lâminas lendárias. Pronto, agora sim, vamos falar de One Piece Mi 68. Começamos com a nossa história de capa que ficou bem interessante, vocês se inserem. Caesar e o Judge continuam brigando e sobre as suas cabeças podemos ver um balão que conta um pouquinho mais de um flashback sobre os dias nos meds. E ali podemos ver o Dr. Vegapunk com aquela clássica roupa listrada que lhe surgiu e um flashback também quando modificou o Kuma. Isso é importante, galera, porque vamos ter mais dos testes de fator linhagem feitos pelos meds revelado aqui. Mas seria muito legal ver como eles se reuniram, porque essa reunião é diante do Vegapunk e o Caesar trabalharem para o governo mundial. Já o nosso capítulo começa com o Vegapunk e Pitágoras pedindo para se pisir ou deixar o Serafim Kuma e se retirarem. Ele estava muito ocupado, então não poderia recebê-los agora. Porém, o Lute questiona a Pitágoras sobre os incidentes recentes em que vários navios da Cypher Pol desapareceram ao redor da ilha de Egghead. Pitágoras nega qualquer envolvimento e insiste que a Cipziru deve deixar o local. Lute, sabendo que os agentes sumiram sim por conta de tentarem abordar Vegapunk, se antecipa e ordena que os agentes da Cipziru se preparem para abandonar o navio. Eles então chamam S-Bear, que é assim que eles chamam o Serafim Kuma, para utilizar o seu poder da Nikiunikunomi para se transportar diretamente para a ilha de Egghead. Depois que eles deixam o navio de guerra, as feras marinhas robóticas do Dr. Vegapunk destrói completamente o seu navio e uau! Galera, isso aqui é uma loucura! Kuma e S-Bear estão utilizando o mesmo poder da Kuma no Mi. E por que isso daqui é muito importante? Porque é uma paramécia! Lembram como eu sempre bato nessa tecla, eu sempre falo que Loguias e Zoans são entre aspas fáceis de explicar sua suposta origem com teorias? Mas paramécia é uma coisa maluca que não se encaixa em nada. Vegapunk até agora tinha combinado Zoans com objetos e até replicou uma delas, além de copiar o poder de uma Loguia para usar o Feixe de Luz. Só que agora o Seraphim Kuma também pode usar a fruta do diabo do Kuma original. Não só isso, agora temos a implicação de que aquela habilidade do Seraphim Jinbe não vem necessariamente da Kuma no Mi original do Senor Pink. Ou seja, Senor pode estar vivo e bem. E agora o Vegapunk descobriu sim como replicar totalmente as habilidades das Akumas no Mi. E isto inclui paramécias. Parece uma capacidade para lá de insana e isso me empolga bastante porque nos deixa apenas um passo de descobrir o que diabos são as Akumas no Mi. Lá no Reino Kamabaka, o verdadeiro Kuma também acaba utilizando o seu poder da Niki, o Niki no Mi, a fruta da patinha, para se transportar para um destino desconhecido que quase certamente é a ilha de Egghead. Seria muito legal se o Dragon tivesse vindo junto com ele nesse ponto. Aqui galera, parece que temos uma chance do Kuma estar agindo de acordo com algum protocolo que o próprio Vegapunk acabou de ativar. O Vegapunk disse que iria dar algo para a Bonnie e disse para eles se encontrarem lá no topo da ilha de Egghead para conseguir escapar. Então ele pode estar indo para lá para encontrar o verdadeiro Kuma que eu acho que é um amigo muito próximo do Dr. Vegapunk devido a sua familiaridade com a Bonnie que já conheceu Vegapunk no passado. Bom, mas de volta na ilha Egghead Vegapunk lhe revela a Luffy que o seu sonho é fornecer energia gratuita para as pessoas de todo o mundo e assim erradicar as guerras por recursos de energia. Dr. Vegapunk acha que pode sentir essa energia misteriosa em todos os lugares e o mundo está cheio dela. Descobrindo o que ela realmente é ele pode converter isso em algo visível e utilizável. O sonho de Vegapunk de fornecer energia gratuita para todos do mundo é muito interessante. Ele visualmente parece o Einstein, age como Nikola Tesla Vegapunk é basicamente todos os cientistas conhecidos criados em um único personagem inclusive a maçã na sua cabeça é provavelmente uma grande referência a Newton e conforme ele se aproximava de descobrir uma nova fonte de energia ele nos revela uma coisa interessante que a sua pesquisa se aproximava da misteriosa energia antiga e é por isso que ele sabe muito logo será apagado pelo governo mundial. É por isso que o Dr. Vegapunk pediu para o Luffy levá-lo embora ao qual o Luffy acabou aceitando. Por quê? Porque a cabeça do Vegapunk é engraçada. Vegapunk está muito feliz ele diz que vai empacotar tudo e diz ao Luffy para eles se encontrarem lá no laboratório do último andar para trazer a Bonnie lá porque ele quer dar algo para ela. Então o Vegapunk ele desaparece eu acho que o Kuma tem a ver sim com esse pedido deles irem lá para o último andar só que o que vimos aqui com o Vegapunk galera me chama bastante atenção porque ele parece que usou o poder da Sukesuke no Mi também a fruta da invisibilidade que atualmente está com o Shiryu e claro o mesmo poder do traje do Sanji. Vamos lá galera O Vegapunk se aproximando da energia antiga acaba entrando na história proibida a mesma que dizimou o Hara isso aqui é uma confirmação e tanto na minha opinião aqui temos o objetivo do Reino Antigo sendo revelado em partes Vegapunk quer dar ao mundo algo semelhante ao que o Reino Antigo também queria fundamentalmente 800 anos atrás então o Reino Antigo planejava sim virar o mundo de cabeça para baixo ao fornecer tecnologia e energia gratuita a todos e o Governo Mundial não queria que as pessoas tivessem acesso a conhecimento ou mesmo tecnologias porque tornariam as suas vidas melhores e potencialmente usadas como uma ferramenta que poderia enfraquecer o poder que o Governo Mundial se consolidou por quase um milênio claro que o estranho sobre tudo isso é que o Oder está tornando bastante importante toda essa coisa de energia limitada citada por Vegapunk porque até onde sabemos aquisição de energia não é tão importante no mundo de One Piece olha o Frank ele converte refrigerante em energia o tempo todo mas eu acho que a resposta sobre esse questionamento é que é como o mundo de One Piece é atualmente porque a maior parte do mundo de One Piece é de baixa tecnologia mas com energia infinita você poderia construir armas e se opor ao Governo Mundial esta é provavelmente a razão pela qual o Governo Mundial proibiu o Vegapunk de continuar esses estudos isso também deve estar de alguma forma ligado ao que é o tesouro One Piece e como o Vegapunk disse que essa energia está em todo lugar quem sabe galera essa energia não sejam os risos das pessoas mesmo que movimentem esse reator infinito de energia o sol que o Vegapunk busca porque os sorrisos tem sido uma parte tão integral do mundo de One Piece uma engrenagem central que eu não ficaria surpreso se o riso desempenhasse um papel nessa produção de energia que o Vegapunk busca peguem o clã de sorrindo quando eles morrem Roger e seus companheiros rindam ao encontrar o tesouro One Piece talvez porque aquilo fosse uma coisa engraçada escandalosa um tesouro maravilhoso que você precisa sorrir pra gerar energia Luffy literalmente fica mais forte quando ele sorri Joy Boy leva risos aos corações das pessoas então eu acho que aqui a questão o problema não é sim essa energia livre o problema é que está ligado a própria história do Reino Antigo e o Governo Mundial está empenhando-se pra manter essa história em segredo e mais ainda essa fonte de energia infinita parece que o Governo Mundial sabe como desligá-la de alguma forma porque pensem no gigante de ferro que permaneceu adormecido por longos 700 anos depois de recuperar a sua fonte de energia subiu até Mary Joyce pra atacar o Governo Mundial mas antes que pudesse causar qualquer dano de repente ficou sem energia mesma fonte de energia que se dizia ser ilimitada algo não bate muito bem nessa descrição então pode ser que o Governo Mundial está mentindo sobre essa perda de energia do robozão assim como eles tem uma arma antiga funcionando eles provavelmente podem ter outra tecnologia que poderia fritar desligar completamente essa fonte de energia isto poderia explicar como o Reino Antigo perdeu a guerra sendo tão tecnológico o Governo Mundial podia usar suas armas antigas enquanto o Reino Antigo não podia então se tornou um massacre unilateral quanto a Vegapunk ele poderia ser agora um chapéu de palha? temos um novo membro oficial confirmado? bom, eu vejo ele parecendo sim o potencial décimo membro dos chapéus de palha ou quem sabe um tripulante ali temporário Vegapunk tem uma profissão que falta no navio a história dele ser capaz de sustentar o mundo inteiro com uma nova fonte de energia soa muito como os sonhos de cada um dos membros do navio do Luffy e mais ainda ele definitivamente obteve a aprovação do Luffy porque ele considerou a sua cabeça engraçada genial é uma situação até semelhante ao recrutamento do Brook se você faz o Luffy Hero ele te considera estranho o suficiente você entra para o bando então só espero que o Vegapunk não morra antes de termos essas respostas vemos que a Cip Zero chegou à ilha de Egghead os sistemas de defesa do Dr. Vegapunk aparecem e começam a lutar contra eles a Nami e o seu grupo estão observando o que está acontecendo nos monitores Shaka ordena para liberar S. Snake, S. Hawk e S. Shark e então ele dá autoridade de controle para os Serafins diretamente para a Sentomaru olha que legal isso aqui galera S. Snake é boa Serafim S. Hawk, Mihawk, S. Shark o Jimbe qual a sacada aqui que eu acho bem interessante todos os titibucais da primeira geração eles são temáticos de animais Kuma, o urso, S. Bear boa, a cobra, Mihawk, Falcão Doflamingo Doflamingo Jimbe o tubarão Crocodile Crocodilo e Gekomora é a lagartixa então isso meio que confirma que teremos mais Serafins eu até queria que o S. Crocodile fosse uma menina seria uma reviravolta e tanta reviria e a fandom em um frenese de teorias da banho do Luffy agora também temos Sentomaru voltando eu sempre achei esse personagem muito curioso porque ele tem a cara do Luffy eu sinto que é uma má ideia dar a Sentomaru controle sobre esses Serafins porque ele é oficialmente após o Timeskip parte da marinha nesse ponto ele teria que ficar do lado da Cip Zero só que antes do Sentomaru também se tornar um fuzileiro naval bom, ele costumava ser o guarda costas pessoal do Dr. Vegapunk então presumivelmente ele gosta bastante do Doutor no entanto ele também fala diretamente com o Kizaru em termos muito familiares chamando o almirante de tio mas não me surpreenderia se o Sentomaru decidir defender o Vegapunk ou atacar a Cip Zero ele foi oficialmente designado pela marinha para proteger o Vegapunk de qualquer ameaça então a menos que ele receba uma ordem direta da marinha para prendê-lo ou de algum almirante ele não vai parar a Cip Zero, embora trabalhando para o governo mundial bom, sabemos que esses agentes secretos são envolvidos em atividades bem clandestinas de qualquer forma, fico feliz que o Sentomaru faça oficialmente parte desse arco combina bastante com um forte respeito pelas proezas de combate do Luffy e eu posso sim definitivamente vê-lo interpretando o Smoker desse arco e trabalhando a contragosto com o Luffy para impedir um mal maior de ter sucesso ao matar Vegapunk assim que Sentomaru vir Luffy protegendo Vegapunk de forma independente aposto que ele vai começar a aparecer e vão se olhar mesmo a contragosto podemos ver como a Cip Zero explora a ilha de Egghead a Stuse, ela conhece todos os detalhes dessa ilha e diz que isso traz de volta memórias o que me sou o tipo de coisa para deixar arquivado na mente como a Stuse conhece essa ilha Kaku está muito animado se depara com algumas armadilhas de laser ao qual a Stuse, ela sabia que existia mas não avisou de propósito Atlas Vegapunk aparece e ataca o Luffy Shaka tenta mandá-la parar mas o Luffy usa o seu golpe Hokogan em Atlas destruindo seu rosto robótico completamente eu realmente gostei de Atlas uma pena que ela foi a primeira a ser eliminada só espero obviamente que não seja destruída completamente nos próximos capítulos e no final do capítulo, o ápice dele podemos ver Luffy e o seu grupo carregando a Bonnie indo em direção ao laboratório do Vegapunk mas de repente eles se deparam com o Luffy e a Cip Zero vamos lá galera eu acho muito legal que o Luffy ele reconhece o Pombo mas não o Luffy ah o cara do Pombo genial o Luffy tem chances contra o Luffy? a resposta óbvia é não mas no fim depende do autor em Enes Lobby ficamos sabendo que o Luffy era um verdadeiro gênio da batalha natural assim como o Luffy também é então se ele desenvolveu ataques de danos internos muito mais poderosos como as variantes do Hokugan eu posso vê-lo pelo menos causando uns danos do Luffy caso o acerte mas eu concordo que o Luffy não pode ser tão forte quanto o Luffy nesse ponto seria até ridículo nem acho que o Luffy é tão forte quanto o próprio Jinbe obviamente os filmes não são canônicos mas é bom lembrar que o Luffy luta da igual contra o Sabu lá em Stampede o que é um feito em tanto convenhamos portanto existe a possibilidade de Luffy estar acima de todos aqui na ilha exceto o Luffy quem sabe ele despertou o seu fruto e use isso em combate porém temos Huzu que afirmou ser um prodígio tão grandioso quanto o Hobbit Luffy e foi esmagado pelo Jinbe eu acho que o Jinbe até pode esmagar o Hobbit Luffy dessa vez também por fim eu gostaria que o Luffy vencesse o Luffy facilmente Belami 2.0 coisas de imperador você sabe Kaido derrotou facilmente o Guernica lá o chefe da Cip Zero o Luffy derrotou o Kaido então a menos que o Luffy esteja trabalhando arduamente para esse momento se concentrando em todas as fraquezas do Luffy o Luffy vai absolutamente derrotar o Luffy com apenas um movimento o Luffy provavelmente vai ser destruído mas eu não resisto ao entusiasmo para que esta revanche aconteça também temos que lembrar que S-Hawk S-Shark S-D que podem ser ativados e eles podem interceptar Luffy antes que esse confronto aconteça e é isso mais um capítulo cheio de respostas Vegapunk se aproximou muito dos tabus do mundo essa energia que ele pesquisa é uma energia vinda diretamente do reino antigo ao qual me parece ser objetivo maior que esse reino tio que gerou a grande guerra do século perdido fornecer energia e tecnologia para o mundo todo se o governo mundial tiver algo que consiga fritar os circuitos que fornecem essa energia seria interessante explicaria como eles conseguiram vencer um reino tão avançado tecnologicamente é isso o que você acha que vai acontecer Luffy vai lutar contra o Luffy ou alguém vai interceptar essa luta antes que aconteça eu queria ver Bellamy 2.0 mas deixe seus pensamentos aqui embaixo quero saber o que você acha se curtiu esse vídeo deixa um like até a próxima preparo para assistir fui e aí o que você acha